O Pacatinho O Pacatinho O Pacatinho O Pacatinho O Pacatinho Nós estamos sempre aqui, para quem é que você vai ser Atenção para arreglar o teu caro que você está lá Até agora eu não vou fazer a minha vida Eu não vou fazer a minha vida, eu não vou fazer a minha vida De dia em dia, que eu não vou fazer a minha vida Oh, 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 oh. E todas as coisas começam no larga O que é só o mundo que não são julgados Julgados, por que é? Vamos lá O que é o que é o que é? A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA